Pois é meu camarada, hoje é a estrada das lágrimas aqui em Heliópolis, é só sorriso, porque esta área e mais 44 de São Paulo vão ser beneficiadas por um grande investimento, feito por todos os governos, municipal, federal e estadual. Um bilhão e meio para acenamento básico, iluminação, tudo que se possa imaginar é um investimento que vai deixar aqui todo mundo sem lágrimas. Bom, mais um programa aqui para acelerar o crescimento da economia brasileira, mas o que tem crescido também é a inflação. E a senhora, já sentiu o peso da inflação aí nos últimos tempos? O arroz já subiu bastante. Subiu bastante, né? Mas hoje é a estrada das lágrimas, é só sorriso, não é? É, hoje tá bom. Por quê? É, o Lula tá aí, né? O arroz aumentou. O arroz aumentou. Aumentou o pão. O pão? É. Leite. Leite também. Pô, mas esse programa de aceleração do crescimento é do preço? Tá acelerando e aumentando. E aí meu, tudo bom? Esse sorvete aí, foi o Lula que te pagou? Não. O Kassab? Não. O Serra? Não. Seu pai mesmo? Foi o pai. Você que é o pai? E como é que tá? Tá mais caro o sorvete? A inflação deu uma crescida aí. Só que não, aumenta o salário. Vou aproveitar pra falar isso pro Lula hoje. Quero tirar o outro dedo dele só. Antes eu trabalhava de camisa polo, camiseta, tranquilo, cegado. Hoje esse terno e gravata é mais ou menos que nem o Lula, né? Quando ele era metalúrgico lá em São Bernardo, camisa aberta, pelo do peito pra fora. Hoje tem que botar gravata, esse calor do meio dia, meu amigo. Não é fácil, viu? Melhor adaptar de blusinha. Ali, o paciente vereador Agnaldo Timóteo, vocês lembram muito bem dele no Repórter Inexperiente, que ele deixou o Danilo falando sozinho. Ficou preso ali, cara. Tá precisando emagrecer uns quilinhos. Realmente, intimidade ele só tem em cima do palco. De lado no palco ele não tem intimidade. A situação do político que quer aparecer, velho. Conseguiu passar. Que sufoco, hein, vereador. Que sufoco. Tá fininho. Ficou preso. E pra piorar ele foi barrado. Ele clorando pra entrar, falando que é vereador, que apareceu no CQC. Olha o desespero do Agnaldo Timóteo. Tem que ser de deputado pra cima. Olha quem vem aí, o nosso oitavo elemento do CQC. Eduardo Suplicy. O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha o calor que o presidente tá passando, meu amigo. E eu reclamei. Já sabe, gente finíssima. E o Serra também sempre bem-humorado. Presidente, tudo bem? De novo, presidente, de novo. Governador. Ô, governador. Tudo bom? Olha lá. Prefeito. Ô, munição, na maior alegria. Você viu? Tá todo mundo sorridente, dando jóia. É que eles não ficaram uma hora e meia aqui que nem a gente. Olha a corrida eleitoral. Kassab, candidato à reeleição. O presidente Lula e ao lado dele o Serra. Do lado dele a grande concorrente, Dilma Rousseff. E do lado da Dilma, a Marta Suplicy, que deve concorrer com o Kassab, que tá lá na outra ponta. E todo mundo junto. Que democracia. Agora, será que nesta democracia eles vão falar com a gente? É o que a gente espera. O que será que eles estão conversando ali os dois? Um é democrata, o outro é petista. Sendo que o candidato do petista é a Marta, que tá do outro lado. E aí o Kassab vai mostrando os projetos, vai falando. Não, tá demais isso aqui, presidente. Dá uma olhada. Ou ele pode estar mostrando a reforma da cozinha dele. A gente nunca vai saber. Presidente! O presidente aqui, olha o presidente ali. A gente foi até o Peru atrás dele. A gente não ia vir em Heliópolis. É mais perto. Olha o que você quer ser. Aí, vocês me pegaram bonito, hein, Maranda? O segurança te pegou ali que também não deixou. É, o segurança achou que eu era algum marginal. Sem moral, sem moral, sem moral. Mas o presidente encheu a bola do crioulo. Chama ele pra gente. Ele quer, ele ama a gente. Ministra Dilma, um oizinho aqui pra gente. Aqui atrás, tudo bom com a senhora? Belo evento. Tem que às vezes agradar os políticos pra ele dar um sorriso, pelo menos. Governador, um tchauzinho. Só dá tchauzinho quando tá perto do Lula, né, governador? Aê, governador, tá aí. Caramba. Tive que chantagear ele pra ele falar com a gente. Meu, o Serra sorriu, cara. Não precisa mais nada nessa matéria. Pode até ir embora. Tchau.